Oi minha vida, tudo bem amiga? Hoje eu tô aqui de frente pra luz do dia, hoje o dia tá meio nublado e eu gosto muito de gravar vídeo de make quando tá nublado, porque eu acho que fica tão leal a maquiagem, né, a cor da maquiagem, porque não tá muito clara, muito sol, dá uma estourada um pouco, mas quando não tá nublado fica perfeito. E hoje eu vou fazer uma make usando somente produtinhos da Natura Brasil pela Cintia Multimarcas, obrigada minha linda, ela mandou vários produtinhos, vocês lembram que eu gravei aqui recebidos, e eu precisava de tempo pra gravar esse vídeo, porque tem muitas coisinhas pra testar, então se você é consumidora, se você é fã, se você é revendedora da Natura, já se inscreve, deixa o like do amor, tá bom? Deixa o like do amor, se inscreve aqui no canal também, porque tem uma playlist aqui só de vídeos da Natura Brasil, então você que é revendedora, pega esse vídeo de amiga, clica lá no seu grupo do WhatsApp, no seu grupo do Facebook, tá bom? E vamos começar então essa maquiagem. Eu vou começar passando o Primer Blur, aquele maravilhoso que eu amo, a Cintia que me enviou também, mas já tem um tempinho que ela me enviou, eu gosto muito, Primer Facial, né, que chama na verdade, ó, eu aplico ele com uma mão mesmo, assim ó. Vou deixar descansando aqui um pouquinho, o Primer é muito bom, esse tudo da Natura é bom, né, mas esse Primer da Natura Una é muito maravilhoso, porque ele também é um neutralizador de tons, tá? Então ele também deixa a pele mais neutralizada, mais nivelada também, então eu gosto bastante, tem dia que eu passo só ele e fico com ele. Adoro ele. E agora, amores, antes da base, eu vou passar aquele iluminador maravilhoso, tem vídeo dele aqui no canal, iluminador do rosto e corpo, ó. Eu vou passar um pouquinho dele no rosto todo, tá? Não vou passar muito, não, acho que vou pegar até um pouco daqui, colocar aqui, ó. Vou espalhar no rosto inteiro e depois eu vou vir com a base por cima disso daqui, por cima desse bíblia, a gente vê como é que fica ele por cima agora, por baixo da base, aliás, tá? Vou pegar um pincel aqui. Ó, espalhei tudo, ficou o brilho, mas não ficou tanto porque eu não coloquei muito, né, eu coloquei só um pouco. E vamos para a base, hoje eu vou usar essa base em mousse, faz muito tempo que eu não uso essa base em mousse da Natural Una, então eu vou usar ela, a minha cor é a castanho 20, que eu falei pra vocês que é uma base que ela não fica exatamente no tom da minha pele, mas ela vai se adaptando, sabe? Então eu gosto muito dela, a corzinha dela é essa daqui, exatamente essa cor que vocês estão vendo aí é a cor dela, tá? Vou espalhar por todo o rosto, por cima do iluminador, ó, que eu não coloquei muito pra dar um fundinho bem leve e vamos lá espalhar a base em mousse. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Assim que fica a base, ó, no rosto, mas vocês vão ver que depois ela vai se ajustando. Eu amo essa base mousse da Natural, porque ela tem uma cobertura muito boa, sabe? E fica bem aveludada, a pele não fica pesada, então eu gosto bastante dessa base. E olha só, que iluminador por baixo a gente consegue ver, tá vendo aí? Ó, por baixo a gente consegue ver o iluminador, mas com uma coisa muito sutil, bonito e sutil, sabe? Gostei. Vamos com uma sobrancelha, amiga? Minha sobrancelha precisa ser feita, né? Como sempre, quase sempre, mas a sobrancelha cresce muito rápido, gente. É uma semana certinha, já tenho que fazer de novo. Ó, vou usar o lápis da Natural Aquarela, já falei pra vocês que eu gosto muito dele, porque ele não arranca os pelos fora, sabe? Ele é muito cremoso. Então, esse lápis, ele é muito cremoso, ele não arranca os pelos fora, sabe? Eu achei ele muito diferente dos lápis que eu já usei de sobrancelha, que a gente passa e arranca todos os fios. Esse não, ele é muito cremosinho. Deixa eu dar uma ajeitada aqui. Cotonete é tudo, gente. Eu não fico sem cotonete aqui, por perto, sabe? Pra arrumar detalhes... Nossa! É cotonete e fim de papo. Pronto, amiga! Pra vocês verem, né? Esse daqui é o castanho, tá? É o castanho escuro, se eu não me engano. Tá até acabando já, ó. Já chegou na metade já o lápis. Eu gosto mais marcadinho assim, tá? Mas eu vou fazer o que vocês quiserem. Agora, eu vou usar corretivo que a Cintia também me enviou, que é o corretivo de alta cobertura da Natural Aquarela. Ela me enviou por quê? Porque Natural Aquarela vai sair do catálogo, né, amiga? Vai sair de linha, aliás. E aí, ela já me trouxe outro, porque ela sabe que eu gosto. A minha cor é o castanho 22. E ela falou assim, eu vou te mandar, porque vai sair de linha, e aí você já fica com esse reserva. Falei, tá ótimo. Aí, eu vou pegar um pouquinho com o pincel assim, ó. Vou arrumar a sobrancelha aqui, ó. Tira o... O que tiver de errado. E esconder também os pelinhos que tá nascendo, né? Pronto, amigas, ó. Finalizei aqui com o corretivo, então, da Natural Aquarela, que eu amo, o castanho 22. 22? É. Que a Cintia também me enviou. Muito obrigada, Cintia. Uma pena, né, que a Aquarela vai sair de linha. O que temos mais que a Cintia nos enviou? Eu vou colocar... Ah, o corretivo também vou colocar aqui embaixo, ó. Esqueci. Vou colocar o corretivo também aqui embaixo, na área dos olhos, olha. Eu gosto muito dele. Nessa região. E essa cor não é tão mais clara, sabe? Que o meu tom de pele. Então fica bem bonitinho. Eu também gosto muito da Natural Una. Amo. Mas isso aqui tem um tom mais... Mais... Um pouco mais... Chega mais perto do meu tom de pele, sabe? Ó. Vou esfumar. Sim. Agora, gente, eu vou colocar um pouquinho desse pó translúcido, ó. Que ela me enviou também. Eu já usei ele, ó. Pó translúcido. Eu vou colocar um pouquinho aqui embaixo, ó. Onde eu acabei de colocar o corretivo. Eu vou colocar um pouquinho desse pó translúcido pra selar. Ó. Eu vou soltar aqui, ó. Um pouquinho do pó translúcido. Gente, dá um vento aqui. O pó translúcido pode ser pra todos os tipos de tons de pele, né? Porque ele é translúcido. Ele não tem cor. Ele só matifica mesmo a pele. E no restante do rosto, eu vou passar o pó da minha corzinha. Que é o castanho 22 também. Se não me engano, é o castanho 20. Acho que é castanho 20. Vou usar meu pincel Duo. Também da Natura. Vou aplicar aqui, ó. Onde não tá o branco. Ó. E vou fazer hoje contorno também. Eu nunca faço contorno. Mas hoje eu vou fazer pra usar todos os pó que tem aqui. Ó. Esse aqui eu castanho 20, se não me engano, gente. Ah, eu vou deixar escrito pra vocês aí, porque eu nunca lembro. Eu vou colocar um esparadrapo aqui atrás. Escrito qual que é, porque eu nunca lembro. Não vem escrito. Ó, agora eu vou pegar o meu último. O mais escurinho que tem na Natura Fácil também, ó. Ele é o mais escuro. E vou fazer aqui o contorno. Deixa eu pegar esse pincel aqui mesmo. A outra parte do pincel, ó. Ai, gente, eu não sei fazer muito bem isso. Ó. O contorno é pra devolver a sombra do rosto. Né? A gente já sabe disso. Só que eu não gosto muito de fazer, porque meu rosto já é fino. Entendeu? Mas eu vou fazer hoje. Ó, aqui também. E dá muita diferença, né, quando a gente faz. Eu não gosto de fazer, mas toda vez que eu faço, eu vejo muitas diferenças, gente. Olha. Devolve mesmo a sombra pro rosto, né? É importante, mas eu não curto muito. Eu preciso pegar o hábito. Ó. Tá bom, né? Ó. Nariz também vocês fazem, né? O nariz assim, ó. Tá certo? Pronto. Então, usamos aí o pó translúcido, pra colocar aqui embaixo, que eu vou tirar depois que eu fizer a sombra. Usamos também o pó mais da minha cor, no rosto todo. E usamos o mais escurinho pra contorno, tá? Os três da Natura Faces, que eu adoro, 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 adoro de paixão. Esses pós da Natura Faces, eles são bem fininhos, sabe? Maravilhosos. Agora, vamos testar esse trio de sombra aqui que a Cintia me enviou. Ó, o nariz coçando. Ai. Trio de sombra da Natura Faces, que a Cintia me enviou, que eu achei a coisa má linda. Olha essas cores, cara. Olha esses tons, que coisa linda. Esse mais clarinho aqui, ele é pra colocar embaixo da sobrancelha, sabe? Ou aqui no cantinho também. Nós vamos usar tudo. Então, eu vou começar com esse marrom aqui do canto, pra gente fazer nosso esfumadão, né? Deixa eu pegar um pincel menorzinho, ó. Peguei um pincel fofinho, e vou pegar o marrom lá no último, ó. Dá umas paraleladinhas. E vou aqui, ó. Deixa eu espalhar assim, essa base que acumulou aqui. Fazer aqui o côncavo, ó. Com o marrom do trio. É um trio muito versátil, assim, né? Que dá pra usar de várias maneiras. Você sabe que eu amo isso em paletas. Coisas que eu consigo usar de mais de uma forma, mais de duas formas. Eu adoro. Ó. Marronzinho. Vou fazer esse olho com vocês, e depois eu faço o outro sozinha, tá? Pra gente que eu não usar tempo. Ó. Agora eu vou pegar o branquinho, esse branquinho aqui, ó. E vou colocar embaixo da sobrancelha. Cadê o pincel que eu uso esse? Vou colocar aqui embaixo da sobrancelha, pra gente ver como ele é. Olha, ele é bem branco mesmo, gente. É. Ele é branco, branco, branco. Eu achava que ele ia ser cintilante. Mas não é, não. Ó. Esfuma bem, aí volta com outro pincel, pra tirar a marcação, ó. Assim. É bem sutil, né? Bem suave. E agora eu vou pegar o rosinha do meio. Vou pegar com o dedo mesmo, assim, ó. Com o dedo mesmo, ó. E vou colocar na pálpebra. Ai, que lindo esse rosinha. Lindo, lindo, lindo. Ele tem uma cintilância, mas bem sutil. Muito lindo. E o nosso tom de pele fica bonito, né? Ó, destaca bem. Ai, achei lindo esse rosa. Sinte. Adorei, amiga. Muito lindo, né? Esse rosinha. Eu adorei. Achei maravilhoso. Vou colocar com o mesmo pincel, ó, o gordinho. E vou esfumar aqui, ó, entre o marrom e o rosa, só pra tirar tão bem a marcação. Achei lindo, 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 lindo. Ó. Vou tirar esse pó branco aqui de baixo, pra gente poder, peraí, fazer a parte de baixo agora. Ó. Vou passar esse lápis, sabe que é um pouco carnaval aqui, vai. Lápis boca e rosto, vamos ver como ele é. Dá pra passar ele no olho. Só que ele é laranja, ó. Ele é um neonzinho, ele é meio laranja, ó. Tá vendo? Será? A gente fica feio no olho, na linha d'água. Deixa eu ver. Ó. Ah, tá aqui não, né? O que vocês acharam? Ele é muito pigmentado. Olha. Ah, até que ficou bonitinho, né? Não achei que ficou ruim, não. A gente passa bastante máscara de cílios, fica lindo. Ó. Ficou um olho bem verão, né? Olha, vou voltar com o branquinho e vou colocar aqui no canto, ó. Nossa, gente, mas ele é muito branco. Quis esfumar, velho. Ó. Agora ficou bom. Brantinho aqui. Ó. Ficou bonitinho, né? E vamos para máscaras de cílio. Eu tenho um delineador também, ó, da Natura Una. Acho que eu vou colocar o delineador bem fininho, sabe? Ó. Esse aqui é da Natura Una. Tem um pincel maravilhoso. Molinho, sabe? Bem fininho. Olha. Ele tava deitado e a tinta desceu tudo. Mas ele é ótimo, gente. Olha como é da diferença com o delineado. Né? Não vou colocar muito, não. Porque senão vai tampar o rosa. Vamos colocar a máscara de cílios. Hoje nós vamos usar essa aqui, ó. Que eu gosto bastante. A Natura Aquarela também é aquela gordinha. Vou passar bastante dela. Eu não falo pra vocês que eu prefiro pincel bem fininho. Pra passar aqui embaixo é por conta disso, ó. Quando ele é muito gordinho, assim, igual esse, eu não consigo passar embaixo, gente. Eu borro tudo. Ó. Por isso que aqui embaixo eu gosto sempre do pincel mais fininho. Só pra esperar secar. Mas olha como é que ficou diferente já o olho. Tá vendo? Vou fazer o outro olho e já volto. Tá bom? Enquanto vai secando aqui pra eu limpar, eu vou fazer no outro olho e já, já eu boro. Eu voltei aqui só pra mostrar pra vocês. Olha como um delineado faz toda a diferença, gente. Me fala. Como é que faz a diferença? Inacreditável, né? Pronto, migas. Olha como é que ficou bonito esse olho. Gente, eu amei esse lápis na linha d'água. O laranja. Eu achava que não ia ficar bom, mas ficou bonito. Não ficou? Eu adorei. Vamos para o blush. Vou usar o meu blush color. Ó. Aquele... Como é que chama, gente? Vinho 28. Lindo. Que eu adoro. Deixa eu limpar o pincel aqui que eu passei e fiz contorno, né? Vou usar esse do outro lado. Nossa, eu tô apaixonada nessa paletinha de sombra, assim. Eu achei linda, linda, linda. Esse rosa. É uma combinação perfeita, né? Do branquinho, marrom pra aprofundar. E o rosinha. Nossa, achei perfeito pra levar pra viagem. Muito prático. Muito bonito. E de batom, nós temos dois batons aqui. Um, já postei lá no Instagram, que vocês amaram. Um, mas nudezinho. Ó, vamos mostrar pra vocês. Ela mandou esse daqui pra mim, muito rico, da Natura Una. Ai, gente. Olha que embalagem linda. Ele é bem nude mesmo. Tem lá no Instagram uma foto com ele. Olha que lindo esse batom. Ele é bem nudezinho. Tem uma textura maravilhosa. Super aveludado. Uma durabilidade muito boa. Já testei ele, né? Já postei pra vocês. E tem aqui o outro. Ó. Batom labial crystal. Ó, já que nem testei. Isso que eu vou usar com vocês aqui. É batom ou é gloss? Não, é batom mesmo. Olha que lindo. E vai combinar com a nossa sombra. Porque a nossa sombra também é rosa. Vamos passar. Deixa eu tirar a base que tá na minha boca. Pera aí. Tirei a base. E vamos passar esse batom lindo. Gente, acho que vocês não estão conseguindo ver como eu tô vendo aqui. Agora vocês estão vendo. Olha esse brilho. Sente que batom lindo. É batom mesmo, não é gloss, não. Olha, gente, que lindo. Eu vou mostrar pra vocês em outra luz. Olha que batom mais bafo. Gente, que batom bafo. Olha, olha isso daqui. Olha esse batom, amiga. Senhor. Combinou com o nosso olho, né? Gente, que coisa linda. Deixa eu tirar isso daqui. Ai, borrou. Que batom lindo, Cíntia. Eu tô passada indignada com esse batom. Olha. Olha aqui o olho, como é que ficou bonito. Nossa. Tô apaixonada nesse batom. Parei nele. Fixei nele. Lindíssimo. E pronto, minha amiga. Assim que ficou nossa make. Eu amei, Cíntia. Que bafo esses produtos. Maravilhosos. Alguns deles são lançamentos, né? Se eu não me engano. Lindos de morrer. Tô apaixonada de coração, de alma, de tudo. Eu usei alguns outros produtinhos, né? Nosso iluminador também é muito maravilhoso. Ai, Cíntia, amei tudo. Muito obrigada. E, gente, vocês encontram esses produtos tudo num precinho diferenciado na loja da Cíntia. O link tá aqui embaixo, amigo. Você precisa ir lá. Tem muita promoção boa. Tem muita coisa legal. Então, vale muito a pena vocês conhecerem, tá bom? Eu meto no Instagram dela, tá? Tem uns contatos dela aqui caso vocês queiram conversar com ela pra saber sobre entrega. Ela entrega nas estações de trens de metrô. Ou envia também pelo correio. Então, assim, é tudo questão de conversar. Mas eu vou te anotando vocês que vale muito a pena. Porque tem muita promoção legal. Muita coisa bacana, tá bom? Deixa o like do amor se vocês gostaram. Eu vou no Instagram que eu vou postar uma foto dessa maquiagem maravilhosa. Desse batom também muito divo. É isso, minha vida. Um beijo no coração cheiroso. E até o próximo vídeo. Até amanhã. Te espero, tá? Beijão e até lá. Tchau, tchau.